Salve, salve galera, beleza? Alex, Dex na área, bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês meus amigos! Estamos aqui galera, fazendo mais um videozão, certo? Vamos que vamos, na correria, graças a Deus muita coisa pra fazer cara! As vezes falta tempo, as vezes acontece também de faltar um pouco de ânimo de fazer vídeos, mas estamos aí, quase chegando a 2 mil inscritos, eu creio que vai ser questão de tempo e um pouco mais de dedicação ao canal, beleza galera? Estou fazendo aqui o possível, esses dias aqui, acho que falta uma ou duas semanas, vai ter um encontro de motociclistas em Três Pontas, Minas Gerais, estamos combinando, e eu e uns amigos aqui de ir nesse evento, nem que seja de bate e volta, sabe? Vou tentar aí, vou fazer o possível, não tá sobrando aquela grana, firmeza, mas como a cidade é bem aqui perto, eu acho que vai dar sim, viu galera? A gente tamo aqui na luta, na correria do dia a dia, graças a Deus, tudo ótimo! É, agradeço a todo mundo aí que tá acompanhando o canal do Alex Dex, eu mandei a lista de salves aí galera, com certeza, faltou gente aí, mas foram muitos salves, vocês tem que concordar com isso, né mano? Deixa eu pôr um, uma gasolininha aqui na moto, Com a gasolininha aqui na moto, Ai meu Deus! E é isso aí galera, tamo aqui na luta, esse vídeo é sem cortes, hein? Beleza? Põe dezinho pra nós, por favor, Gleitinho! É que calor, rapaz do céu, que correria! Hoje tá bravo, mas tá bom! Faz parte, né? Bem corrido mesmo, mas... Obrigado, viu? Valeu, Latice! Valeu! Bom trabalho pra vocês aí! Ó o Dieguinho aí! Skate, nós não paramos, de vez em quando nós estamos dando rolê ainda! É, com certeza! Final de semana? Não pode não! Ó, chega ali! Falou pra vocês! Deus também! Vai, irmão! Vai, gente! Coloquei uma gasolininha aqui na moto! Bora voltar pro trabalho, tem muita coisa pra fazer! Uhul! Galera! Igual eu tava falando, é questão de tempo agora! Falta menos de quarenta inscritos! Uhul! Vai chegar aos dois mil! Que legal, cara! Isso aí deixa a gente bem animado, bem esperançoso! Canalzinho do Alexdex chegando a dois mil inscritos! Pense bem! RF900 está aqui! Galera, eu tô chegando aqui no meu trabalho! Eu vou encerrar esse vídeo! Só venho agradecer! Galera, quem eu não falei o nome no salves, na lista de salves! Desculpa, cara! Mas é muita gente, na moral, sabe? E eu fiz de mais de sessenta pessoas! Continua acompanhando o canal! Vai ter mais salves, tá? Mas eu tô dando prioridade pra mandar salves pra quem acompanha o canal! Quem comenta, tá ligado? Tem muita gente que vê os vídeos! Só que as pessoas não falam nada, mano! Deixa um oi lá, pelo menos! Fala assim, Alex, manda salves! Só isso! Ou se quiser trocar uma ideia firmeza, melhor ainda! Beleza? Então, valeu, valeu! Muito obrigado! Tamo junto! Grande abraço! Fiquem com Deus! Que calor! Fui! 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 Abertura